Você sabe alguma coisa do novo Hospital de Sintra? Aquele que o Dr. Basílio Horta assinou o contrato com o Ministro da Saúde do anterior governo e nas anteriores eleições autárquicas? A 26 de junho foi assinado o protocolo entre o Ministério das Finanças, o Ministério da Saúde e a Câmara Municipal de Sintra, que garante a construção do novo Hospital de Proximidade de Sintra. É que nós aqui no Provedor Sombra da Saúde TV recebemos uma mensagem de uma espectadora a perguntar se nós sabíamos alguma coisa. Como nós não sabemos, perguntamos aos espectadores, principalmente àqueles que votaram em Basílio Horta e Rui Preira. Vocês, que votaram em Basílio Horta e Rui Preira, sabem alguma coisa do novo Hospital de Sintra? Não sabem? Pois é. Sabem porquê que não sabem? Porque ele não existe. Porque ele foi uma... trapalhice eleitoral, para não dizer outra coisa. Qual era a pressa? Oh, Dr. Basílio Horta, qual era a pressa? De montar uma tenda, fazer aquela laride todo, ali umas semanas antes das últimas autárquicas. Qual era a pressa? A Câmara de Sintra numerou a insistência financeira em termos nacionais. A pressa era enganar os sintrances, que foi aquilo que o Sr. Dr. Basílio Horta fez, que foi aquilo que o Sr. Vice-Presidente Rui Preira fez, que foi aquilo que o Sr. Ex-Ministro da Saúde fez, que foi aquilo que o Sr. Ministro das Finanças fez. Todos eles fizeram aquele espetáculo de assinar uma coisa que dois anos depois não está lá, nem uma pedra. A única coisa que lá está são os buraquinhos feitos no terreno para erguer aquela tenda em pano, para fazer aquele aparato eleitoral, para enganar os sintrances. É preciso ter descaramento na cara. Mas atenção, sintrances. Ainda é preciso ter mais descaramento quando nas próximas autárquicas, aí umas semaninhas antes, foram lá pôr a primeira pedra. E então esse hospital vai servir para enganar os sintrances em duas eleições passadas de quatro anos. Depois de Basílio Horta ter feito essa... epá... ilusão eleitoral, esse malabarismo eleitoral. É evidente que eu apetecia-me chamar-lhe outras coisas, mas por enquanto ainda não chamo. Calma, lá chegaremos. Onde é que eu ia? Ah, num malabarismo eleitoral. Depois do Dr. Basílio Horta ter feito isso, olha, os privados, a CUF, já lá está o hospital. Já viu? E já tem tanta gente que como o estacionamento se paga lá dentro da CUF, olha o que vai para aqui fora de carros estacionados. Mais um problema para os sintrances. Mais um problema criado pelo Dr. Basílio Horta. O senhor prometeu um hospital, não está lá nada. Depois do senhor ter prometido, vem a CUF, já fez o hospital, já o abriu e já está em funcionamento. A Câmara de Sintra numerou a eficiência financeira em termos nacionais. Numerou a eficiência financeira. Deixem-me rir. E você não se esqueça. Nas próximas eleições, volte a votar nesta gente. Eles merecem, não é verdade? Pois, mas... Hã? Eu sei o que é que eles merecem. Lá direi um dia, hoje... Este gajo hoje está um chato. O que é que tu queres? Pá, queres ir tu para aqui gravar os vídeos? Se quiseres, vem. Ah, não vens, não é? Oh, oh. Dizes só nas costas. Não, é preciso a gente dizer-lhes de frente. Que é para eles perceberem que não temos medo deles. Por causa de gajos como este, é que isto está como está. Não, é preciso a gente dizer-lhes de frente. Obrigado.